3, 7 e 1, 2, 3, 4 3, 6 e 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 e 1, 2, 3, 4 5, 6, 4, e 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora é de batalha 5, 6, 7 1, 2 0, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4